Vim de aprender um caminho que é novo É a casa do Pai a vossa espera Olhar e gestos diferentes A luz do perdão que o mal supera Trazei as redes do vosso trabalho Trazei a luta e o suor que dão sustento Trazei também vossa voz e todo anseio Não quero ver-vos dispersos ao relento Vim de aprender um caminho que é novo É a casa do Pai a vossa espera Olhar e gestos diferentes A luz do perdão que o mal supera E quem vivendo em espírito pobre Escolhe a paz e tem sede de justiça Jamais se entregue e por isso é perseguido Que não o vença um cansaço nem cobiça Vim de aprender um caminho que é novo É a casa do Pai a vossa espera Olhar e gestos diferentes A luz do perdão que o mal supera Não vim trazer o caminho mais fácil Vim recompor, renovar por dentro e fora E quem quiser mundo novo como eu quero Venha comigo plantá-lo desde agora Vim de aprender um caminho que é novo É a casa do Pai a vossa espera Olhar e gestos diferentes A luz do perdão que o mal supera A luz do perdão que o mal supera É a casa do Pai a vossa espera É a casa do Pai a vossa espera A luz do perdão que o mal supera É a casa do Pai a vossa espera